10 curiosidades sobre Sofia Valverde Nome completo Sofia de Moraes Valverde nasceu em 30 de agosto de 2005 em Curitiba, capital do estado do Paraná. Carreira Sofia Valverde iniciou sua carreira aos 4 anos de idade fazendo Comerciais publicitários, fotos e ensaios fotográficos. Além de atriz e modelo, Sofia também é cantora. TV Seu primeiro trabalho notório na TV foi aos 7 anos em Tchectitas. Posteriormente entrou para o elenco de Cúmplices de um resgate e aos 12, ganha seu primeiro trabalho como protagonista de novela. Como Poliana de As Aventuras de Poliana Família Sofia Valverde mora em Mauá, cidade de São Paulo. É filha de Daniele e do empresário Diego Valverde. Apesar do sobrenome, a atriz não possui grau de parentesco com a também atriz Isis Valverde. Para os íntimos, Sofia é carinhosamente chamada de Sosso. Altura Aos 4 anos de idade, Sofia tinha em média 1 metro e pesava 17 quilos. Aos 12, a atriz tem em média 1,50 de altura. Robbie Sofia adora passear, andar de bicicleta, brincar, e duas de suas viagens favoritas foram Orlando e Nova York. A Pequena Estrela também usa sites de compartilhamentos de vídeos para assistir a seriados e clipes musicais. Auge Sofia Valverde foi descoberta por uma agente de modelos no Orkut, antiga rede social. Antes de ser agenciada, Sofia havia sido aprovada para protagonizar uma campanha de vacinação. Na época ela tinha 3 anos e 10 meses. Já agenciada, participou de um comercial de TV. Já são mais de 200 trabalhos publicitários no currículo. Profissão Sofia pretende cursar faculdade de cinema e biologia marinha. Aos 4 anos, seu sonho era ser veterinária. Exposição Sofia Valverde não se incomoda com a exposição. Adoro ser reconhecida e leva. Tudo na diversão. Querida nas redes sociais, tem uma legião de seguidores no Instagram e Facebook. Trabalho Sofia Valverde adora trabalhar. A jovem atriz não gosta de ficar parada. Reclama quando um trabalho chega ao fim e entristece por não continuar mais. Nada é feito por obrigação. As escolhas são tomadas por ela. Sua mãe, Daniele, deixa claro. Que sempre procura dosar tudo na vida de Sofia. Desde o lazer, o estudo e trabalho. No fim de tudo, Sofia Valverde ama o que faz. E essas foram as 10 curiosidades sobre Sofia Valverde. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto